Cultivar um bom clima organizacional tem vários benefícios para os funcionários e também para os resultados da empresa. Esse é o tema de hoje da coluna Guia Empreendedor. Está aqui comigo, então, Marcos Tieli. Tudo bem, Marcos? Bom tê-lo aqui conosco de novo no canal Empreender. Bom dia. Bom dia, Sebastião. Prazer é meu estar aqui com vocês. Marcos, me diga o seguinte, quando a gente fala de clima organizacional e o quanto isso reflete, então, nos resultados, por que é tão importante se pensar nessa situação? Eu acho que a gente vive uma época interessante, Sebastião. Parece que tem um paradoxo, né? Parece que para eu buscar resultados, eu tenho que ter um clima duro, né? Um clima agressivo, um clima competitivo. É como se eu não pudesse ter bons resultados de curto prazo se eu tiver um clima bom. E esse é um falso paradoxo, né? O que a gente aprende nas nossas experiências é que, de fato, você pode ser bastante competitivo e ainda mais ágil e inovador se existe um clima que seja favorável para as pessoas trabalharem em conjunto, em equipe. E eu vejo que a gente acaba se confundindo um pouco com relação a isso. Como se o resultado de curto prazo dependesse apenas dos indivíduos, né? O que a gente aprende ao longo da nossa jornada é que são os times que, de fato, constroem resultados. Então, se eu consigo fazer com que, na cultura dessa organização, eu tenha um clima que privilegie o trabalho colaborativo, né? Entre equipes, talvez eu tenha muito mais agilidade, inovação e, obviamente, resultados do que se eu trabalho com uma cultura de indivíduos que precisam alcançar suas metas e aí eu gero aquele clima de competição, eu gero aquele clima difícil de trabalho e que acaba gerando, muitas vezes, um ambiente tóxico, né? A gente acabou de ver a reportagem aí do Sebrae tratando de diversidade, inclusão. Por que esses temas estão ganhando tanta força? Porque as pessoas sofrem. O ambiente tóxico de trabalho, esse ambiente hipercompetitivo que, aparentemente, privilegia resultados, ele, na verdade, gera menos resultados, né? Ele gera pessoas desmotivadas no ambiente que você não tem vontade de trabalhar lá na segunda-feira de manhã. Ô, Marcos, e o que é que a gente pode considerar como um bom clima? É lógico, tem vários fatores, eu imagino, depende da cultura organizacional também, né? Mas, de forma geral, que não se gere essa competitividade, que não seja essa busca pela meta simplesmente. Mas, de forma geral, o que é um bom clima? É quando a gente consegue ter o trabalho acontecendo de uma forma ágil e colaborativa. As pessoas, elas estão trabalhando nas suas organizações, não para ser amigos, né? Ninguém vai trabalhar numa família, não é disso que se trata. Agora, a gente pode ter uma máxima produtividade justamente quando as pessoas conseguem fazer o seu trabalho de uma maneira genuína. Quer dizer, elas estão ali prestando atenção no que estão fazendo, estão num ambiente que permite que elas coloquem suas melhores competências em ação e aí, claramente, a empresa vai se beneficiar disso, né? Então, quando eu tenho essa capacidade da pessoa se sentir engajada no seu trabalho, qualquer que seja ele, significa que ela consegue perceber que existe um significado naquilo que ela faz, ela consegue perceber o impacto que o trabalho dela gera para a empresa e aí você tem um ambiente que faz com que as pessoas se sintam mais à vontade. E aí é importante, né? O à vontade não quer dizer que você está leniente, ao contrário, você está pronto para a ação. Então, um bom clima organizacional é aquele que gera prontidão da organização para reagir no mercado. Uma empresa que tem um bom clima, ela vai estar mais pronta para reagir mais rapidamente às mudanças de mercado do que uma empresa que está presa nas suas lutas internas, naqueles conflitos intermináveis, individuais, de busca pelo poder, de busca pelo resultado que acabam correndo todas as relações, né? Interessante a gente pensar no impacto que isso tem para o cliente também, né, Marcos? O cliente está mais atento a isso, está não? Com certeza. A experiência que a gente percebe como cliente, ela não acontece só pelo produto que você compra, né, Sebastião? Não é só pelos atributos de transação. A experiência que a gente percebe, que a gente sente, ela acontece em muitas dimensões, né? Esse fim de semana, por exemplo, eu estava num hotel numa cidade interior de Minas Gerais e a experiência que eu tive não foi boa. Embora os produtos, os serviços, tudo ali estivesse com uma cara muito boa, você via que as pessoas não tinham propósito, elas não estavam conseguindo me fazer sentir algo além do que a própria transação, né, que o hotel poderia me prover. E a gente sente isso, né? As pessoas percebem isso. Então, você, a maneira como você é atendido, a maneira como você sente uma experiência de uma empresa, você pode até ser nos canais digitais, traduz muito a própria cultura, porque no fim, essa identidade, esse propósito dessa organização, ela vai transparecer na experiência que essa organização gera através das pessoas. Não tem como você pular essa camada fundamental que se chama experiência que o cliente tem com as pessoas. Então, se essas pessoas não se sentem genuinamente bem naquela organização, qual o tipo de experiência que ela vai gerar para nós como clientes? Então, essa é uma relação direta. Pois é, é uma construção, é um desenvolvimento conjunto, né, Marco? Do colaborador, da empresa também, né? E, ao mesmo tempo, precisa ser pragmáticos, que a gente precisa de resultado, né? Eu digo isso com bastante tranquilidade aqui com você, porque você é um profissional de exatas, engenheiro de produção e aí depois você foi para essa área de desenvolvimento humano, desenvolvimento das empresas, quer dizer, é preciso caminhar o pragmatismo com essa humanização maior dentro das empresas e a gente enquanto colaborador também, né, Marco? Esse ponto é fundamental. Eu adoro essa palavra pragmatismo, né, Sebastião? Porque o que é pragmatismo? Significa aquilo que faz sentido e que, de fato, é aplicável na realidade prática da organização. Então, não é um conto de fadas românticos sobre como seria legal trabalhar num lugar muito simpático. Não se trata de nada disso. Quer dizer, o resultado, pragmaticamente, vai ser mais efetivo. A experiência vai ser muito melhor. E, naturalmente, a perenização da organização vai acontecer quando as pessoas conseguem compreender o porquê que elas trabalham naquele lugar, porquê que aquilo faz sentido para a sociedade, para os seus clientes, etc. Então, a gente vai ter mais prontidão estratégica, a gente vai ter mais resultado, vai ter maior chance de perenização da organização quando essa cultura funciona de uma maneira coerente com a estratégia, quando existe essa humanização. Porque a gente não está falando aqui de inteligência artificial, né, Sebastião? Que agora tudo que a gente conversa tem a ver com esse chatbot, etc. A gente está falando que as pessoas continuam sendo ingredientes fundamentais em qualquer receita de uma organização. Porém, a nossa educação executiva, a nossa educação como líderes, ela privilegiou por muito tempo essa visão do líder que tem que ser o macho alfa agressivo, que diz como se faz e cobra os seus funcionários. Isso existe na grande maioria dos nossos clientes. E a gente percebe que isso já não gera mais o resultado que se esperava. Na verdade, nunca gerou, mas era um modo, um hábito, né, que os líderes tinham. Então, já não se admite mais esse tipo de liderança em muitas organizações. Eu creio que o contexto de época que a gente vive exige uma qualidade de liderança muito superior. E a gente pode fazer isso. Basta a gente aprender a mudar alguns hábitos que trouxeram a gente até aqui. Precisamos falar muito mais sobre isso, bater muito mais nessa tecla da importância que é para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento das empresas também. Marcos Tieli, pelo GRI Empreendedor e sócio da Digo Desenvolvimento, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Muito obrigado, Sebastião. Bom dia para vocês.